Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 acessórios que todos os homens devem ter no guarda-roupa agora em 2022. Se você chegou nesse vídeo aqui e por acaso viu aí passando na sua timeline e viu a thumbnail, achou interessante, caiu aqui de paraquedas, mas se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Primeiro acessório que eu separei aqui nessa minha lista de 7 que todos os homens devem ter no guarda-roupa é o relógio. O relógio, ele é um dos acessórios mais clássicos que existem no guarda-roupa masculino e ele dá aquele, sabe, aquele estilo a mais ali no look. Às vezes quando a gente monta um look que tá sem o relógio, alguns dão até aquela sensação de tipo, cara, parece que tá faltando alguma coisa. Que acaba sendo o caso dos looks mais sociais, dos looks mais alinhados. E aí, uma pergunta que eu recebo muito é, Thiago, os smartwatches, eles combinam com todos os estilos, pode usar e tal? E aí, a questão aqui é o seguinte, depende do smartwatch que a gente tá falando, na verdade depende da pulseira do smartwatch, porque olha só, os looks mais sociais, mais alinhados, eles ficam muito mais interessantes quando é um relógio que seja uma pulseira de couro, uma pulseira de metal, esses estilos de relógios, eles se encaixam muito melhores nesses estilos mais sociais e alinhados. Até porque, né, esses relógios, eles têm esse estilo mais social e mais alinhado. E aí, se você tem um smartwatch, sei lá, o Apple Watch, até onde eu sei, Apple Watch não tem nenhuma pulseira de couro e nenhuma pulseira de metal. Posso tá errado. Isso acaba ficando um pouco fora, sabe? Essa pulseira aqui, é, emborrachada, acaba saindo um pouco daquele estilo mais social, mais alinhado. Então, mas existem outras marcas, se eu não me engano, a Samsung. Eu acho que ela tem smartwatches que são redondos, porque os Apple Watch, eles não são, né, são retangulares. E aí, esses da Samsung, eles chegam a ser redondos. Claro que, mesmo o relógio redondo com a pulseira, o smartwatch, né, redondo com a pulseira de metal, com a pulseira de couro, a gente perde um pouco do estilo da elegância do relógio analógico, né? Que tem ali o ponteiro, que tem o fundo do relógio. A gente acaba perdendo um pouco. Mas, pra quem curte muito esse estilo de, é, smartwatch, eu gosto muito. Tanto é que eu não ligava tanto pra usar relógio, é, analógico e tal. Às vezes, eu acabava esquecendo de botar. Mas, depois que eu comecei a usar smartwatch, gente, pra mim, isso aqui é outra vida. Ainda, não só pra ver a hora, mas eu uso pra marcar tempo de treino. Já até tem um vídeo aqui no canal que eu mostro mais esse aqui, o meu smartwatch. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima, vai lá dar uma olhada. E aí, essa é a questão em relação se o smartwatch combina com todos os estilos. Pros estilos esportivos, pro dia-a-dia, é, urbanos, vai fundo. Mas, pros estilos mais sociais, alinhados, até o estilo romântico, ele fica um pouco ali fora com a pulseira emborrachada. E aí, não que não dê pra usar, gente. Perde um pouco o estilo. Segundo acessório dessa minha lista é um fone Bluetooth. O que que acontece, gente? Todos os acessórios que a gente usa, eles contribuem pro estilo e pra imagem que a gente vai passar. E aí, quanto mais tecnológicos sejam os acessórios que a gente esteja usando, mais vai passar uma imagem de um cara moderno, de um cara atualizado, de um cara que tá atento às coisas que são trends e tal. Então, isso vai contribuir pro seu estilo e vai contribuir pra imagem que você vai passar. E o fone Bluetooth, ele passa essa imagem. Às vezes, cara, sei lá, você tá na rua e aí você quer ver um vídeo. Ou nem na rua, às vezes você tá no consultório, em algum lugar, e aí você quer ver um vídeo, quer ouvir áudio, tudo bem que a gente bota assim. Mas, quer coisa desagradável alguém que tá num lugar público, né, com várias pessoas, e ela tá assistindo um vídeo ou ouvindo alguma música e tá ouvindo ali alto. Isso acaba sendo muito desagradável e muito desconfortável, dependendo do tempo que você... Uma coisa, sei lá, de repente você vê um vídeo, um Reels no Instagram, um vídeo no TikTok, beleza. Mas tem gente que fica horas vendo, assistindo esse tipo de coisa, ou ouvindo música e, tipo, cara, ali alto. Então, isso incomoda as outras pessoas. E aí, ter um fone Bluetooth, além de contribuir pro teu estilo, também vai contribuir pra você não ser uma pessoa ali desagradável, dependendo do lugar que você esteja ouvindo ali, o vídeo que você tá ouvindo, a música, ou até mesmo, sei lá, um podcast. Terceiro acessório nessa minha lista de acessórios que todos os homens devem ter em 2022 é uma máquina pra aparar pelo. Isso acaba sendo tanto pra sua higiene, quanto pra imagem que você vai passar também. E aí, você ter uma máquina que apare a pelo em casa, isso acaba sendo muito mais prático. Quando você tem que aparar tanto os pelos do seu rosto, né, a sua barba, de repente, não deu tempo, você usa a barba grande, não deu tempo de ir no barbeiro. Mas aí, você só dá uma parada ali, de repente, bota um pente um pouco mais alto, né, pra você não, sei lá, não perder o comprimento da barba que você tá ali, o quê? Cultivando. Mas você bota um pente um pouco maior, só pra dar uma acertada ali na barba. Se você não usa a barba grande, pra você aparar o pelo ali, de repente, você tá numa correria. E às vezes, eu já fiz muito isso, às vezes, eu não uso barba. Embora eu tenha poucos pelos, eu não uso. Os poucos que eu tenho, eu acabo aparando. Antigamente, eu raspava com a gilete, né? E aí, às vezes, tava corrido, eu olhava, tipo, cara, não tá legal isso aqui, eu preciso tirar esses pelos. E aí, na hora da correria ali, pra poder tirar com a gilete, acabava me cortando. Enfim, era um saco. Então, é extremamente importante ter uma máquina dessa de aparar pelo. E também, pra aparar os pelos do corpo. Embaixo do braço, na virilha, enfim, tem vídeo aqui no canal que eu mostro a máquina que eu tenho e eu até aparo os pelos de algumas partes do corpo pra poder mostrar pra vocês. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card. Quarto acessório nessa minha lista é um secador ou algum outro aparelho que você use pra poder secar o teu cabelo. O que acontece? Às vezes, tem uma situação ali que a gente quer se arrumar um pouquinho mais, sabe? Dar um tapa ali no visual. E aí, às vezes, tá na correria pra sair de casa. Gente, a melhor coisa é você ter ali o seu secador ou alguma coisa pra você secar o cabelo. Quando eu digo alguma coisa, é porque eu tenho aquela escova que ela é giratória. Então, eu prefiro usar aquela escova do que o secador. Eu curto mais o meu cabelo secando com essa escova do que com o secador. Mas o lance é você ter algum acessório aí pra você poder dar um tapa no teu visual ali no teu cabelo. Gente, isso muda completamente o teu visual. Isso muda completamente o meu estilo. Eu digo por mim. O dia que eu deixo o cabelo, meu cabelo, ele acaba... Ele é liso. Tô de boné aqui, mas ele é liso. Deve estar todo doido que eu tô de boné. Uma coisa é ele quando seca naturalmente e outra coisa é quando eu seco ele. Quando eu seco ele, às vezes ainda dá pra passar uma cera, alguma coisa assim. Gente, ele fica muito melhor. E aí, claro que no dia a dia eu não seco. Eu deixo ele secando natural. Mas aquele dia que a gente tá o quê? Afim de dar um tapa no visual, chegar ali, sabe? Chegar chegando, eu dou uma secada no cabelo porque dá uma... Sabe? Dá pra arrumar ali o tupete, dá pra fazer uma parada bem legal. Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, que eu mostro como eu arrumo meu cabelo. Vou deixar ele aqui no card também. Vai me contando aí se você tem alguns desses acessórios que eu já falei até agora. Se você não tem, qual que você olhou e falou assim... Pô, não tenho esse daí, mas eu acho que vai ser muito útil pra mim. Deixa aqui nos comentários e se no final do vídeo também eu não falar um acessório que você acha interessante ter e que você tenha, conta aqui nos comentários e me dá a dica, né? Às vezes, sei lá, eu não tenho ou eu não falei aqui no vídeo. Posso até fazer um parte 2 aqui. Então fica ligado. O quinto acessório que, na minha opinião, todos os homens devem ter agora em 2022 é uma shoulder bag ou algum acessório pra você levar as suas coisas. Dependendo... Claro que, sei lá, de repente você vai pra uma balada, pode ser que o look que você esteja ali não se encaixe numa shoulder bag ou algum outro acessório pra você levar as suas coisas. Mas no dia a dia em si, depende se vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pra... Faculdade, né? Você já deve levar uma mochila ou alguma coisa ali. Mas pro trabalho, ou vai dar um rolê no shopping, enfim, vai dar uma volta aí no dia a dia. A melhor coisa que tem é você mesmo levar as suas coisas e levar num lugar que fique confortável pra você. Porque, às vezes, a gente leva a chave de casa, chave de carro, celular, carregador de celular, a carteira, e aí vai o cabo do carregador também, enfim. Às vezes, sai distribuindo aquilo tudo no bolso, parece até que você tá o quê? Todo armado, né? E aí não fica um visual tão interessante. Muito mais legal se você tiver uma shoulder bag, uma bolsa que seja pequenininha ali, tu bota as suas paradas. Não precisa incomodar ninguém pra poder levar as suas coisas. Você mesmo leva, então... Por isso, na minha opinião, esse acessório é extremamente importante que todos os homens tenham agora em 2022. Sexto acessório é uma carteira. Uma carteira que seja fina. Gente, esse lance de andar com aquela carteira, que é aquele bolo, que você vai botando foto sua, foto da sua namorada, quem é casado, bota foto de filho, e aí você bota a foto da sua mãe, do seu pai, aí você sai botando boleto que você tem pra pagar, você sai catando tudo quanto é notinha que te dão e você enfia na carteira, e no fim você fica uma carteira desse tamanho. E aí quando tu bota no bolso, vai sentar num lugar, você fica até meio assim de lado. Não rola mais usar esse tipo de carteira. Essas coisas, foto, boleto, isso aí você vai guardar em casa, né? Num lugar apropriado pra isso. Interessante é você ter uma carteira que seja estilosa, fina, só pra você botar o quê? Os seus cartões de crédito. Também não precisa levar, se você tem, sei lá, 10 cartões. Você não precisa ficar andando com os 10 cartões. Escolhe um ou dois aí que você mais usa, coloca ali na carteira. E o dinheiro, ponto. Não precisa mais do que isso na sua carteira. Ah, e óbvio que o seu documento, né? CPF, documento de identidade, é importante, habilitação. Mas são coisas que não vão deixar a sua carteira, né? Aquele patocão que tu bota e anda atrás, parece até que você fica com a bunda uma maior que a outra ali. Não rola mais fazer isso, beleza? Então, um acessório extremamente importante, que todo homem deve ter agora em 2022, é uma carteira que seja fina. Sétimo acessório é um óculos de sol. Pra quem me acompanha, sei lá, desde o final, do meio do ano passado, viu a minha mudança, né, do Rio de Janeiro pra São Paulo. Não sei o que rola aqui em São Paulo, mas a galera não é muito de usar óculos de sol na rua. E assim, ah, Tiago, mas é porque não tá sol, não é só igual o Rio. Mas é claro, o dia aqui acaba sendo bem claro. E aí a gente sair na claridade, sem óculos, eu que tô acostumado a usar óculos, assim, é horrível andar assim, sabe? Pressionando o olho pra conseguir enxergar. E o lance do óculos, ele é tanto pro conforto, né? Pra gente conseguir andar na rua com conforto e tal. Mas ele também é preventivo, sim. Se você não curte ficar com aquela marca aqui na glabela, que é aqui no meio, aquela marca de expressão, pé de galinha, a cara toda enrugada. E eu reparei, não aqui em São Paulo, mas eu reparei lá em Curitiba, a galera, tipo, mais jovem e tal. Todo mundo já tava, sabe? Com o rosto bem marcado, com bastante vinco na testa. Aqui no meio também, porque quem me acompanhou viu que eu fui pra Curitiba ano passado e tal. Passei uns dias lá. E eu reparei isso. Por quê? Lá, além da claridade, tem o frio. Então, você não usar óculos, vou me prender aqui na questão do óculos, não usar óculos num lugar claro, que você tem que ficar fazendo assim com o rosto, isso vai marcando a tua pele. E com o tempo, a marca que você faz, né? Essa marca de expressão. Isso vira uma linha de expressão, depois isso vira uma ruga de expressão. Então, pode ser uma coisa que hoje você tá, tipo, ai, que palhaçada, que bobeira. Vou ficar usando óculos de sol pra evitar a ruga de expressão, marca de expressão, que palhaçada e tal. Deixa. Deixa. Se olha no espelho daqui uns 5, 10 anos, e aí você vai ver a aparência que você vai tá só por causa, de repente, de uma linhazinha aqui perto do olho, no meio da testa, aqui em cima. Você vai ver como que isso vai pesar no teu visual e vai, de repente, parecer até que você tem uma idade muito além da que você tem. Porque isso, eu reparei lá em Curitiba. Algumas pessoas eu olhei e falei assim, caraca, maluco. Tipo, o cara, o cara, a menina é nova e eu achava que, tipo, já era bem mais velho. E aí eu comecei a observar e fui vendo que era isso, essa questão das marcas de expressão, sabe? No rosto. Mas isso aí, gente, tem problema. Se você mora num lugar frio, estilo Curitiba, você pode fazer a aplicação de Botox, que isso vai te ajudar a não ficar com essas marcas, mas eu não vou me aprofundar no Botox aqui pra não me estender, né? Porque eu tenho mania de desvirtuar os temas dos vídeos, mas tem vídeo aqui no canal falando sobre Botox e aí lá você vai entender como que você faz pra não ficar com essas linhas de expressão. E aí, né, enfim, se você mora num lugar frio, vai lá dar uma olhada. Eu te aconselho muito. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo carteira, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Não esquece de me dizer aqui quais desses acessórios você já tem, qual que você não tem e se faltou eu falar aqui um acessório extremamente importante que todos os homens devem ter agora em 2022. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. E tem também a lista de transmissão tanto no WhatsApp quanto no Telegram pra você que quer receber em primeira mão os conteúdos que eu crio tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O link do grupo de transmissão no WhatsApp e do Telegram estão aqui na descrição do vídeo. Vai ali, dá uma olhada. É só você clicar que você vai cair direto. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!